Que coisa mais bonitinha que era a tiazinha, não é? Tinha uma graça diferente, né? Era algo assim, poético até, né? Eu tenho que defender sempre meus personagens e eu acredito que tinha assim, essa linguagem que era muito nova, né? Então, atingia o público mais velho, atingia o público mais... as crianças, porque tinha uma... algo de glamuroso, mas tinha algo também que mexia com o inconsciente coletivo, de uma forma geral. Sim, sexualidade, tudo aquilo.